Bom pessoal, telemedicina já é uma realidade para as pessoas e agora foi ampliada também para os bichinhos. É que o Conselho Federal de Medicina Veterinária aprovou uma resolução que autoriza esse tipo de atendimento com animais. Foi durante o pico da pandemia de Covid-19 que as pessoas passaram a ter acesso às consultas online. Com apenas um clique ficou fácil passar pelo médico. Mas a novidade se estendeu ao mundo PET. O Conselho Federal de Medicina Veterinária aprovou uma nova resolução que autoriza a telemedicina para animais. Para a realização da teleconsulta, há necessidade do que a gente chama de repevar, que seria um relacionamento veterinário prévio com o paciente e com o tutor. Então a gente tem que conhecer já. As consultas pela internet são de forma orientativa e não substituem as presenciais. E agora com a regulamentação, os veterinários se sentem mais seguros para oferecer esse tipo de atendimento aos clientes. Teoricamente, esse paciente já deveria ter passado aqui na clínica para depois ele conseguir essa teleconsulta. Um paciente de fora, nossa, o tutor mora em São Paulo, eu não o conheço, eu não conheço aquele tutor e o paciente, eu não posso realizar essa teleconsulta. Natália é a mãe da pequena Bela. E como é cheia de cuidados com a filha de quatro patas, sabe que a telemedicina vai ajudar muito na hora de uma emergência. Mãe de primeira viagem, qualquer coisa a gente já fica desesperado, né? Deu qualquer coisinha. Uma vez ela teve uma alergia também, enxô, eu já fiquei assim, estava preocupada, era noite. Então essa questão da teleconsulta ajudaria muito, muito mesmo. Muito legal mesmo, são orientações importantes dessas novas regras que já estão valendo. Então essa questão da teleconsulta ajuda.